Quantas vezes nós não somos afobados, ansiosos, desesperados em que as coisas aconteçam e elas não acontecem? A gente precisa respirar fundo e pensar que o tempo nosso não é o mesmo tempo de Deus. Deus nos dá as coisas do tempo certo e às vezes não é nem para dar as coisas para a gente, porque Deus sabe o que é bom ou ruim para nós. Que possamos nos preocupar mais com as coisas espirituais do que com as materiais, pois elas nos confortam. Compartilhe um texto para vocês no meu blog, clique na descrição dessa postagem, você tem acesso a ele. Até mais!